Eu sou um acertado de óbito, esperando o tempo perder o lugar. Eu sou um belo desastre, que acabou com o fim do meu salto do mundo. Eu sou um acertado de óbito, esperando o tempo perder o lugar. Eu sou um belo desastre, que acabou com o fim do meu salto do mundo.